Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E de repente eu ouço aquele som chegar E de repente existe música no ar A voz em meus ouvidos, tira minha paz Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E pelo corpo inteiro Eu sinto aquela voz E o que vem primeiro É nada além de normais Eu tento não ouvir Mas a canção me vence Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente Eu já peço Pra prov除 meinem Harlem Eu nunca me sinto Um Прin่ándo Eu nunca me sigan Eu nunca meugate Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos Tira minha vida Matando suavemente Tentando suavemente Há canção